Pelo silêncio, essa festa deve estar caidíssima. Deve estar um fracasso nesse lugar. Entra, gente. Entra que fecha surpresa. Não pode atrasar. Vamos embora. Jesus! Jesus! Eita! Meu filho! Uau! Sai, 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 sai. Quem é? Não vai apresentar seu amigo? O que é quem? Todo descabelado. Seu filho, mas Orlando de onde? No deserto, pai. Que graça, ela meia sabato. Vem! Deus é muito bom Criou o mundo em sete dias E um tempo depois Afogou as suas crias Tá vindo um papo chato pela frente. Olha, eu sou Deus. A vida tem outros planos pra você, meu filho. Agora você tem outros desafios, né? Não sei se eu quero novos desafios, mãe. Vai com a mente aberta. Vai com a mente aberta? A gente tá aqui pra te falar que... Eu sou seu pai. Ô filha da puta! Ô filha da puta! Você está dentro da sua cabeça. Essa bagunça da minha vida. Você tá louco. Vamos começar o amigo segredo. Essa voz... Sou muito doido. Você sabe o deixe por primeiro ein abuela com você. Você está transforming e você escolha os dois cerreamos. Você está diving pelo guac intra de umafi.